Tá afim de comprar lançamentos pra Playstation 4 e Xbox One por um precinho camarada? Então conheça a loja Darius Games, lá tu encontra jogos, gift cards e o Netflix dos games, o Gameflix. Então clica no primeiro link da descrição e conheça a loja. Se tem uma série que vocês curtem pra caramba aqui no canal, é, sem sombra de dúvidas, a história de origem dos personagens do Red Dead Redemption 2. Eu já falei sobre, cara, muitos personagens, mas um que certamente tá faltando e que vocês me pedem em peso no campo dos comentários, é pra falar sobre ninguém mais e ninguém menos que Charles Smith, um descendente de índios nativos americanos. E aqui nesse vídeo do canal do AEG, nós falaremos justamente sobre isso, sobre a história de origem do personagem antes de ingressar na gangue Wonderland. Nós falaremos também de uma pauta bem interessante sobre o destino do personagem, o que aconteceu com ele depois da missão American Venom? Por que ele não aparece no Red Dead Redemption 1? Todas essas respostas serão dadas aqui nesse vídeo, então, cara, assiste ele até o final que eu tenho certeza que tu vai gostar. Esse tema foi sugerido pelas pessoas que estão aparecendo aí na tela, e em especial pelo Davi de Oliveira Dias. Cara, o Davi comentou pedindo esse tema em todo santo vídeo, então, Davi, depois de tanta insistência, tá aí o vídeo. Muito obrigado a todos que deixaram essa sugestão, as sugestões ajudam demais o canal. Muito obrigado também a todos os membros do canal do AEG, que são esses que estão aparecendo aí na tela. Essas são as pessoas responsáveis por financiar aqui o canal. Nesse mês de abril, os membros do canal do AEG estão concorrendo a um Red Dead Redemption 2 para PC, Playstation 4 ou Xbox One. Essa aí é uma pequena forma que eu tenho de agradecer a todo apoio de vocês. Então, se tu quiser concorrer, cara, vira membro agora, que tenho certeza que tu vai ter grandes chances aí de ganhar, pois como vocês sabem, não são muitas pessoas que são membros, né? Atualmente nós temos 15, então é muito mais fácil tu ganhar esse tipo de sorteio do que se fosse pra todos os inscritos, entendeu? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a história de origem de Charles Smith, um dos melhores personagens aí de todo o Red Dead Redemption. Então, bora lá. Charles Smith é um dos membros mais novatos da gangue Wonderland ao início de Red Dead 2. Ele juntou-se ao grupo durante as andanças da gangue em Grizzles, na mesma época em que Lenny Summers juntou-se à gangue. Pouco tempo depois, veio o último membro pré-massacre de Blackwater, Micah Bell III. Desde a adolescência, Charles sobreviveu sozinho, não fazendo parte de nenhum outro grupo. Em 1898, sob circunstâncias desconhecidas, ele topou com Dutch por aí e acabou se encantando pelo líder. Charles teve uma empatia imediata por Dutch por conta da forma respeitosa e acolhedora que o patriarca lhe tratou. Nós precisamos lembrar que o ano era 1898. O racismo nessa época era simplesmente brutal nos Estados Unidos. Então, ver um negro, principalmente descendente de índios, sendo bem tratado por um americano branco ou estrangeiro europeu, era mais difícil do que avistar o cometa Halley. Então, é de se entender o encanto de Charles por Dutch. Nesse momento, Charles juntou-se à gangue e pela primeira vez na vida, teve pessoas para chamar de família. Charles é filho de um pai afro-americano e de uma mãe índia nativa americana. No canto do Charles nos acampamentos da gangue, é possível encontrar um retrato de Charles bebê com seus pais. E assim como a maioria dos demais membros da gangue, o Charles também passou por situações traumáticas na sua juventude. Ele vivia com seus pais na tribo indígena de sua mãe, até que o exército americano invadiu o local e capturou a sua mãe. Depois daquele dia, ela nunca mais foi vista, tendo sido certamente executada. O pai de Charles entrou numa profunda depressão após a tragédia com a sua esposa, se tornando um alcoólatra desenfreado. O Charles certamente ficou abalado com toda a situação e de certa forma até irritado com seu pai e a sua atual condição. A minha tese para afirmar isso é que, aos 13 anos, Charles decidiu fugir e viajar aos Estados Unidos por conta, sem dinheiro para bancar hospedagem e alimentação, o jovem garoto se virou e caçou o seu próprio alimento para sobreviver. Ter nascido em uma tribo contribuiu muito para que ele fosse independente e autossuficiente. A sua experiência com a caça é notória. No início do jogo, em Coulter, Charles é a pessoa que ensina o Arthur a caçar com maestria, rastreando os passos do animal e tudo mais. Em uma missão que nós podemos fazer com Charles no Mirante Horse Shoe, que eu fiz no décimo episódio da nossa série, Charles conta um pouco sobre como que a tribo da sua mãe vivia rodeada de bisões, com os bichos sendo a fonte primária de sobrevivência do seu povo, já que os animais forneciam alimentação, roupas e tudo mais. Durante a caça, Charles e Arthur descobrem que alguns bisões estavam sendo mortos por nada. Ao investigarem, descobriram que alguém pagou dois homens para matarem o máximo de animais que conseguissem, para que assim, a culpa sobrecaísse sobre os índios e a sua popularidade baixasse. Os autores por trás de tal armação, certamente são o Exército ou o Cornwall, ou ambos, né? Durante o jogo, nós somos introduzidos à disputa do Exército americano contra os índios. Águia voando e chuva caindo lutam contra o Exército e Leviticus Cornwall, para tentar impedir que a sua reserva seja desocupada para que Cornwall possa extrair petróleo da área. O Dutch acaba utilizando a raiva de águia voando para tirar vantagens dos índios, para que assim, as atenções do Exército, Cornwall e Pinkertons, se concentrem mais neles do que na gangue. Então o motivo para que o Dutch, entre aspas, ajudasse os índios, estava longe, mas longe mesmo, de ser um gesto altruísta a favor da causa. Diferente de Charles e Arthur, que apesar de estarem cientes das intenções de Dutch, ajudaram os índios com a verdadeira intenção de melhorar a situação deles, em vez de tirar vantagem. O motivo para Charles ter tanta empatia com os índios é óbvia, às suas raízes. Após toda a confusão estourar, com o fracassado ataque de águia voando à refinaria de Cornwall, os índios entram em colapso e foram forçados a deixar a reserva onde sua tribo ficava. Durante toda a confusão da reta final do jogo, com os Pinkertons encurralando a gangue na Gruta dos Castores, o Charles não está presente. O motivo? Ele optou por ficar na reserva Rua Piri, ajudando os índios a fugirem para o Canadá. Muitos anos depois, o John reencontra o Charles participando de brigas de rua em Saint-Denis. O Charles fica muito contente por reencontrar o John e o Uncle, pois ouviu rumores que todos da gangue haviam morrido. Uma coisa bem curiosa durante esse encontro é que durante umas conversas, o Charles revela ter voltado do Canadá após ouvir da confusão com os Pinkertons para enterrar Arthur e Susan Grinshaw. Ou seja, aquela cova maneirona do Arthur foi feita pelo Charles. O Charles ficou por um tempo no rancho do John, tendo ajudado a construir a casa e tudo mais. Ele permaneceu no rancho até o momento em que ele, John e Sad foram para o Mount Hagen caçar Micah Bell. E bom, após a morte do Micah, nós somos apresentados aos créditos do jogo, que durante os textos mostram trechos do que aconteceu com alguns personagens. Entre uma série de coisas interessantes, é mostrada uma cena em que o Charles se despede de John, Abigail, Sad, Uncle e Jack no rancho. Ele permaneceu apenas para o casamento de John e Abigail. Durante a missão, onde nós vamos matar o Micah, ele revela ter planos de partir rumo ao norte, para o Canadá, com a intenção de encontrar uma mulher e começar uma família. E bom, após o casamento, é certo que ele foi fazer isso, pois após partir para o Canadá, o Charles deveria sumir e nunca mais ser visto no jogo, mas às vezes pode acontecer um bug bem interessante, onde mesmo após a missão final do jogo, o Charles está no rancho e age normalmente, como ele faria antes da missão final. Ele chega até mesmo a falar sobre ir atrás do Micah. São diálogos que antecedem a missão American Venom. Isso claramente é um bug que não era suposto de acontecer. Então depois de completar American Venom, considera que ele foi para o Canadá e sumiu e nunca mais foi visto. Uma dúvida bem recorrente aos jogadores é porque o John não foi atrás de Charles durante o Red Dead 1, como ele foi atrás de Bill, Javier e Dutch. O motivo principal por trás disso é claro que nessa época, a Rockstar tinha o Red Dead 2 apenas como um projeto na cabeça, não como algo sólido com personagens definidos. Então na época de desenvolvimento do 1, Charles não era nem mesmo imaginado, assim como o próprio Arthur Morgan. O outro motivo 100% lógico dentro da trama do jogo é que, diferente de Bill, Javier e Dutch, John tinha uma relação amistosa com Charles. Charles também não era um criminoso de fato, como os demais membros da gangue. Bill, Javier e Dutch também continuaram seu reinado de terror e vida criminosa após os acontecimentos de Red Dead 2. Dessa forma, eles chamaram a atenção das autoridades, diferentes de Charles, que foi para o Canadá começar uma família. Ele provavelmente foi morar com os índios que habitavam a reserva Ruapiri, pois lembrem-se, eles fugiram para o Canadá também, com a ajuda de Charles. Eu acho que é por isso que o Charles acabou escolhendo o Canadá. Então é evidente que não haveria motivo nenhum caçar um homem pacífico que tá lá no Canadá de boas. Outra coisa, durante o maior fervo entre os Pinkertons e a gangue, lá quando a merda estourou na Gruta dos Castores, o Charles nem mesmo estava lá. Ou seja, os Pinkertons muito provavelmente nem se lembram da sua presença. Mas enfim, cara, o que tu acha disso tudo? Comenta aí nos comentários e bora debater. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu curtiu e quer apoiar o canal, tu já sabe o que fazer. Basta deixar o teu like, se inscrever, seguir nas redes sociais e tudo mais. Todos os links estão aí na descrição. Não se esquece também de conferir os demais vídeos sobre o passado dos personagens. Todos eles estão linkados aí na descrição, então basta tu conferir depois que eu tenho certeza que tu vai gostar. E cara, faltou falar sobre algum personagem aqui nessa série? Comenta o nome aí nos comentários, faz uma sugestão, que quem sabe eu não faça um vídeo sobre ele no futuro. Então era isso aí, um grande abraço pra todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui no canal do AEG nós temos vídeos todo domingo, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Então fica ligado e não perde nada. Falou!